Chama na pegada, mão de paca na percussão Chama, pede galinha nas teclas Vem mexicana, e essa é nossa também A mexicana, tá querendo aprender Um passinho diferente, vou mostrar pra você Mas o que eu vou fazer, pra ela me entender Eu vou dizer assim, vem Ariba, o popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, o popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, o popozão pra mim Ariba, muchacha, o popozão pra mim Ariba, muchacha, o popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, o popozão pra papito, vai Ariba, Ariba, esse popozão, vai Ariba, muchacha, o popozão pra mim Ariba, muchacha, o popozão pra mim A mexicana, tá querendo aprender Um passinho diferente, vou mostrar pra você Mas o que eu vou fazer, pra ela me entender Eu vou dizer assim, eu acho que ela vai entender Ariba, um popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, muchacha, um popozão pra papito Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, esse popozão bem gostoso, vai Chama pra ele galinha Vem mexicana Diretamente do México, minha amiga mexicana Vai, Ariba, mamãe, vai Ariba, esse popozão A mexicana, tá querendo aprender Um passinho diferente, vou mostrar pra você Mas o que eu vou fazer, pra ela me entender Eu vou dizer assim, vai Ariba, um popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, muchacha, um popozão pro papito Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, muchacha, chama pé de galinha Alô, parceiro, Alex, um popozão pra mim Ariba, muchacha, um popozão pra mim